Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aula que é essa traminha linda de bonita. Eu espero que vocês gostem, que deixem bastante like e comentário, tá bom? Que isso vai fazer muito bem para o canal, vai estar ajudando no crescimento do canal, tá? E todos esses materiais vocês vão encontrar com o meu fornecedor Ateliê Pérola Rosa, que eu vou estar deixando o WhatsApp na descrição aqui do vídeo, tá bom? Para vocês estarem fazendo as compras de vocês. E também vou estar deixando o meu WhatsApp para vocês estarem fazendo a comprinha de trama de pérola, que todas essas tramas, tá gente? Eu faço e vendo as minhas traminhas, tá bom? Então, eu vou deixar aí, tá? E, gente, é para fazer essa lindeza aqui, eu vou estar falando os materiais, tá? Eu vou já falar agora, é para fazer, olha, eu usei a pérola 8, pérola 4, dourada, aqui a verde é 8, tá? Essa aqui é 10, craquelada, e 10, dourada. Foram essas as pérola que eu usei. Também usei alicate de apertar, alicate de corte, agulha de número 9, inalho 035, tá bom? Vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo. Veja como é fácil, linda de fazer, rapidinho, tá bom? Bora lá começar? Gente, olha, às vezes eu estou com muito sono, vocês me perdoem, porque teve um vídeo aí que eu estava vendo, e eu falei que a pérola 4, aliás, a pérola 3 era a pérola 10, mas vocês observem bem, tá? É o sono que fazem isso, que faz isso comigo, e quando eu errar, vocês me perdoem, tá bom? Ó, pra começar, eu peguei 2,5m mais ou menos de inalho, coloquei na minha agulha, e coloquei aqui, ó, 4 pérolas de número 8. Faço isso aqui, pra dar o primeiro nó, desse jeito. Vou fazer mais 3 laçadinhas, 1, 2, e 3. E vou puxar, vou apertar um pouco aqui, com o alicate, porque estou um pouco sem força nesses dedos. Mais uma vez, ó. Vou esconder aqui, esse nó. Passar com a agulha aqui, vou puxar, pra esconder esse nó, tá certo? Ó. Tem que estar escondido aqui nesse nó, ó, desse jeito. Eu passo aqui por dentro de todas as pérolas. Opa, deixa eu puxar, pra eu esconder mais aqui um pouquinho, pra ele sair mais aqui, ó. E, puxo aqui, ó. Vou cortar esse fio menor que ficou aqui, ó. Bem no cantinho. Aqui já tem uma cabecinha de Mickey. Coloquei no meu fio, uma pérola de número 4. Ó. Passo pra cá. Vou cruzar aqui. Minha pérolinha ficou aqui dentro. Eu volto dentro dela, ó. Aí, pego o fio, ó. Puxo pra esse lado. E passo aqui. Deixa eu segurar aqui. E passo aqui. Que é poder o fio, ó. Ficar cruzado aqui dentro, tá vendo? E vou puxar. Ó. Ficou assim. Certo? Coloquei mais três pérolas. Meu fio está saindo desse lado. Eu venho em sentido contrário. E vou puxar. Ó. Desse jeito, ó. Fazendo aqui a outra. Tá certo? Viro aqui, ó. Pra fazer, passar a agulha por dentro de todas as pérolas. Até sair aqui embaixo de novo. Ó. E vou puxar. Ó. Saí aqui. Viro aqui, ó. Que é pra fazer a outra florzinha aqui, ó. Colocar mais uma pérola quatro aqui no meio. Ó. Peguei uma pérola quatro. Vou passar aqui, ó. Seguro. E passo minha agulha daqui pra lá. Ó. Saiu aqui. E eu volto no mesmo buraquinho aqui, ó. Desse jeito. E passo pra cá, ó. E puxo. E puxo. Então, ó. Saí aqui. Viro aqui. Passo nessas duas. Subindo aqui, ó. E puxo. Saí aqui em cima. Viro. Coloquei mais três pérolas. Venho nesse sentido. E vou puxar. Ó. Desse jeito. Vou passar novamente. Por dentro de todas as pérolas aqui, ó. Opa. Até sair aqui. E vou puxar. Ó. Saí aqui. Opa. Passei duas vezes, né? Agora, vou pegar. Uma pérola de número quatro. Vou puxar até lá embaixo. No meu fio aqui, ó. Faço isso aqui. Seguro. E passo pra cá. Pego. Desço aqui, ó. Desse jeito. Passo minha agulha pra cá. E vou puxar. Ó. Saí aqui, ó. Vou subir. E sair aqui. Puxar meu fio. Eu vou fazer, mas eu não vou contar a pérola do meio. Eu, como eu sempre conto. Vou contar as douradinhas, tá? Pra facilitar. Vou fazer até chegar oito pérolinhas dessas douradas. Tá bom? E volto com vocês. Então, gente, ó. Eu fiz oito, né? Contando só as perolinhas douradas. São oito perolinhas douradas. Tá? Quando chego aqui. Quando chego aqui. Terminei oito douradas. Então, agora, eu coloco uma oito rosa. Uma oito verde. Uma oito rosa. Pra fazer a outra cabecinha de Mickey. Desse jeito. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Aí, passo novamente. Por dentro de todas as pérolas. Ó. Até sair aqui embaixo na base. E vou puxar. Pronto. Ficou assim, ó. Saí aqui no meio, ó. Coloco mais uma pérola. Quatro. E vou preencher esse espaço aqui também, né? Então, eu vou ter nove bolinhas douradas. Tá? Desço aqui, ó. Desse jeito. Vou segurar. E passo aqui. Poder cruzar o fio. Então, ó. Passei aqui, ó. Gente, sempre ajustando. Porque senão, ó. Fica afogado, ó. Dá uma apertadinha. Aí, passa aqui, ó. Na lateral. Opa. Sempre segurando. Aqui em cima, ó. E puxa. Ó. Sempre ajustando. Então, agora, ficou assim. Ó. Agora, eu coloquei, ó. Tô saindo dessa verde aqui. Aí, coloquei, ó. Uma verde. Uma dourada de número quatro. Uma craquelada. Uma dourada. E uma verde. Tá certo? Venho aqui, ó. Sentido contrário. Vou puxar. Ó. Desse jeito, ó. Viro, seguro. E vou passar por dentro de todas as pérolas. Que eu capei de colocar aqui. Ó. Vou puxar. Não tem jeito. Tem que sempre segurar. Passo nessas duas verdes aqui, ó. Saio aqui embaixo na lateral. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha agulha aqui. Que eu passei aqui por dentro do fio, gente. Opa. Tem um nó pior ainda. Peraí. Então, gente, ó. Tirei o nó aqui, ó. Tava dando nó. Viro aqui, ó. Vou passar por essas duas laterais aqui. Puxo. Ó. Desse jeito. Vou passar nessa craquelada. Aí, coloquei, ó. Mais dois. Aqui, ó. Dois, quatro e cinco craquelada. De número dez, tá? Porque eu já tenho essa aqui. Completa as seis pérolas que eu preciso. Venho aqui, ó. Sentido contrário. E vou puxar. Ó. Desse jeito. Formou a florzinha. Vou virar pra esse lado aqui. Pra facilitar. E vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Opa. Cadê o buraquinho? Vou segurando aqui. Ai, gente. Desculpa aí que saiu do foco. Desculpa aí que saiu do foco. Ó. Desse jeito. Está viradinha aqui pra cima, ó. Vou pegar agora uma pérola dez dourada. Ó. Coloco aqui no meio, desse jeito, ó. Nessa posição. Venho pra cá. Puxo. Seguro. Volto dentro dela novamente, ó. Puxo pra cá. Porque meu fio, ó. Está saindo aqui, tá vendo? Então, tem que passar pra cá. Poder o fio ficar cruzado. Ó. Desse jeito. Aqui. Agora, eu vou passar aqui, ó. Na pérola. Dez. Desse jeito. Minha linha está saindo dessa dez aqui, ó. Coloquei um a quatro. Três pérolas de número oito. E mais um a quatro. Desse jeito, é... Esconde bem os fios. Quase não aparece. Tá? Fazendo desse jeito. Eu vou subir aqui, ó. E vou puxar. Eu já fiz a viradinha da minha flor, tá vendo? Da minha trama. Desse jeito, ó. Ó. Coloquei na minha linha. Seis pérolas de número quatro. Tá? Eu estou saindo, ó. Dessa pérola dez aqui. Eu subi, ó. Tá vendo? Eu estou saindo dessa dez aqui. Vou descer nessa aqui, ó. Desse jeito. E puxei. Ficou assim. Seguro o meu nalho. Vou descer, ó. Na pérola dez. Opa. Ó. Desse jeito. Aí, novamente, ó. Agora, eu vou passar, ó. Desse jeito aqui. Vocês viram que eu só dei uma voltinha aqui. Agora, eu preciso fazer mais outra voltinha aqui, ó. Passo nessas pérolas. E segurando, gente, pra ficar bem justinha, tá? Ó. Passei na oito, na quatro e na dez. E também, vou passar aqui, ó. Eu não vou passar na craquelada. Eu vou passar nessas pérolas craqueladas. Já tem bastante lá. Eu preciso passar aqui. Ó. Opa. Ó. Desci aqui, ó. Agora, passo na craquelada. Vou passar aqui, ó. Na dourada e na três. Opa. Sem o alicate junto. E aqui, ó. Desse jeito. Ó. Agora, eu peguei mais três pérolas de número oito. Estou saindo aqui, ó. Vem o sentido contrário. Desse jeito. Passo novamente por dentro de todas as pérolas. Ó. Então, aqui, fiz duas voltas, certo? Agora, uma pérola quatro. E assim, ó. Seguro bem, ó. Seguro. Volto na pérola quatro. Ó. E passo o fio pra cá. Pro denário ficar cruzado, ó. Agora, venho pra cá, ó. Pra continuar fazendo a trama. Coloquei mais três pérolas. Vem o sentido contrário. Desse jeito. Vou passar novamente por dentro de todas as pérolas. Ó. E viro aqui, ó. Pego uma pérola de número quatro. Puxo bem, ó. Ó. E venho pra cá. Assim, ó. Já levo minha agulha pra lá. Seguro. Trago pra cá. Agora, subo aqui, ó. Na lateral. E aqui. Agora, eu vou continuar a minha trama. Tá? Vou fazer a mesma quantidade. A mesma quantidade. Eu vou ter que contar, ó. Tem que dar a mesma quantidade aqui. Nove bolinhas douradas. Tá bom? Então, do mesmo lado, é a... É... Dos dois lados, é a mesma quantidade. Eu vou adiantar e volto com vocês. Então, gente, ó. Voltei com a minha traminha pronta. Nove bolinhas douradas desse lado. E nove desse lado. Tá certo? Aí, ó. Aí, aqui, ó. Passo aqui. Que eu já dei um nozinho aqui. Aí, ó. Eu vou fazer o arremate, gente. Essa hora aqui, ó. É muito importante, tá? Pra não arrebentar suas tramas por aí. Ó. Eu já tinha dado uma laçadinha aqui. Quanto mais você poder fazer isso e esconder esse nó, melhor. Tá certo? Pronto. É agora desse lado. Aqui, ó. Opa. Gente, é entre a pérola e o fio. Opa. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Pronto. E a minha já tinha aqui. Opa. Já tinha um nozinho aqui. Eu já tinha finalizado aqui, ó. Aí, você venha bem aqui no cantinho da pérola e corta. Não aparece o fio cortado aqui nesse canto. Tá bom? Ó. E ficou assim, ó. Linda de bonita. Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Bem facinha de fazer. Rápido. Que já tá chegando aí no final de ano. E essas tramas vêm de bastante, tá? Então, gente, ó. Como eu já tinha mostrado o chinelo. Esse aqui é um número 35, 36. Tá? Essa mesma trama dá nenhum chinelo de número 37, 38. Tá bom? Então, em 9,40, você aumenta somente uma cabecinha de Mickey. Tá bom, gente? E pra fazer também... Opa. O branco. O que tá travando aqui, gente, ó. Não sei o que tá acontecendo. É... Escurecendo. Tá horrível. Nossa. É, pra fazer o branco, ó. O modelinho é o mesmo, ó. Tá? Aqui você vai seguir a mesma coisa. Tá bom? É a mesma coisa que eu fiz o verdinho. Você vai seguir fazendo esse aqui. Todas as outras cores que as meninas sempre ficam perguntando. Faz a outra cor. Faz a outra cor que eu sou iniciante. Gente, é só mudar. Tá bom? Aqui, ó. As pérola é a mesma. O jeitinho aqui. Você só vai mudar a cor. Tá? Mas o jeitinho de fazer é o mesmo. Gente, não sei o que que houve. Ficou muito escuro aqui. É... O jeitinho de fazer é o mesmo. Essa trama é a mesma. Essa aqui, ó. Não muda nada. A diferença é que aqui, tá? Eu fiz com o branco, ó. Porque a traminha é toda branca somente com o dourado. E aqui foi o verdinho com rosa e dourado. Tá certo? Pra fazer qualquer outra cor. Se aqui você quiser colocar a florzinha vermelha, a florzinha preta. Tá? A cor que você quiser. Só vai mudar aqui se você quiser. Tá bom? É desse jeito. Espero que vocês gostem. Deixem bastante like. E até o próximo vídeo. Espero não ter errado muito. Tá bom, meus amores? Beijinho. Beijinho.